. Então, às vezes, no processo sucessório, você tem que arranjar um bonifácio. E em muitas empresas, você tem um bonifácio lá de fora. Porque você não está vendo. Ele não está no radar, mas ele está ali. Por quê? Porque a tarefa de sincronizar, o cara não tem que ficar na empresa o dia inteiro, não. Ele só tem que dar uns palpites. O 3 pilota. O dia a dia, você tem que ter um 3 lá dentro. Bom, pilotando o que está acontecendo. Mas, sincronizar, você precisa de um 4, que vai lá umas, sei lá, umas duas vezes para o B, dá um palpite, acelera isso e torna aquilo devagar. Então, essa pirâmide vale exatamente para as empresas do mesmissíssimo jeito. Exatamente isso. Bom, então, isso aqui é uma coisa útil para vocês perceberem. Por que nós temos muitos problemas em algumas organizações quando a gente chega à necessidade de ter que selecionar gente nesse nível? Porque só 4% da população é capaz. 4. Então, até aqui, até o extrato 1 e 2, você pode usar aquele famoso método de seleção, eu conheço um cara. Ou, se você está precisando de um gerente, você conhece um cara? Conheço, porque é o seguinte, você vai selecionar 10 caras, pelo menos 4 servem. E 4 pessoas em 10 é mais ou menos metade. Então, quer dizer, selecionar uns 3 candidatos, você acha um que é capaz de preencher, porque além de ele ter o nível cognitivo, ele ainda tem que querer trabalhar para você, ele ainda tem que conhecer o trabalho, ele não pode ser doido, não é assim? Um casal, uma pessoa 3 e uma pessoa 4, as crianças vão ser no mínimo 3. Agora, elas podem ser 8, no final. Alguma coisa entre 3 e 8. Agora, isso é cognição. Não significa capacidade. Por quê? É aquilo que o senhor falou. Se o cara vai ser médico e o outro vai ser capinador, a equação muda completamente, porque um tem conhecimento, ele foi exposto a uma série de possibilidades que dão a ele uma oportunidade profissional melhor. Agora, isso não quer dizer que ele não seja cognitivamente capaz. E já peguei um sujeito que é disléxico, não dá conta de fazer conta, e é de extrato altíssimo. Então, essa pessoa, na capacidade dela de lidar com a realidade de trabalho, ela tem um desempenho completamente diferente daquela outra, mesmo sendo disléxico. Então, o que a gente pode fazer é medir. Eu só posso te mostrar como é que você vai medir. O que você vai fazer a partir daí? Você vai usar o que você achar que é necessário. Se você, por exemplo, precisa de uma pessoa de um QI alto. Por exemplo, nós estamos trabalhando com uma empresa que fabrica robôs. Esse cara jura que ele tem que ter contratado para a empresa dele profissionais de nível superior e acadêmico para poder fabricar o robô que ele precisa. E nós tentamos brigar com ele, mostrar para ele que ele não precisa, não. Que ele precisa contratar gente cognitivamente superior, ele não precisa contratar aquele cara com doutorado. Por que ele está usando? Ele está usando o doutorado e a ferramenta acadêmica, a inteligência do cara como um proxy, como um substituto para a cognição. E essas duas coisas nem sempre vêm atreladas. Pegar o táxi, pegar esses dois caras, chegar com eles antes do horário previsto, para eles poderem já estar prontos para começar, quando todos os outros funcionários começaram a produzir, e poder sair um pouco mais tarde e chegar ainda em casa mais cedo, ele conseguiu aumentar em 12% ou 15%, não lembro a produção da planta do irmão dele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.